Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aqui os meus usadinhos da semana. Nessa semana eu fiz algumas combinações novas, com produtos novos mesmo, que chegaram por aqui recentemente. Então vim compartilhar com vocês aqui. No domingo pela manhã eu peguei pra usar um perfume que ele não é tão antigo assim na coleção. Ele foi um lançamento até recente da Marrogani e tem uma fragrância deliciosa. Pra quem gosta da notinha de cereja, esse perfume aqui ele traz um toque de cereja com amora, muita tuberosa, ele tem um adocicado de fundo abaunilhado, delicioso, cremoso, bem perfumado, que é o Emily em Paris Night. Gente, eu amo essa versão aqui, eu gostei até mais do que a versão tradicional, né? E eu peguei pra usar junto o olhinho bifásico da Natura Cereja e Avelã e ficou delicioso, gente. Lembrando que eu disponibilizo pra vocês cupom de desconto da Natura, tá? Link também para compras, tudo aí no box de informação na descrição do vídeo, tá bom? Bom, gente, eu usei essa duplinha aí e à noite eu peguei pra usar esse cheirinho delicioso aqui, que eu sou apaixonada. Tava um tempo aí viciada de usar esse perfume, dei uma segurada, né, pra não ficar usando só ele, só ele. E voltei com, assim, a vontade de ficar com o cheiro desse perfume. Inclusive, recebi elogios assim que eu passei no local que eu cheguei, no lugar que eu fui. Nossa, quem que tá tão perfumado assim? E aí já, o pessoal já costuma, né, que eu sempre tô com algum perfume diferente e aí já até fala, ah, deve ser a Dai. E era eu mesmo. E esse perfume fez maior sucesso, gente. Liberté da We Pink, uma delícia, gente. Um floralzão com muitas rosas. Ele é maravilhoso, ele traz um acorde fresco, né, uma saída, assim, cítrica. E pra quem gosta do Delina, né, de parfum de Marley, com toda certeza vai amar demais porque ele tem a mesma pegada, tá? Eu não usei ele com nenhum hidratante porque, nos dias que eu não mostrar pra vocês hidratantes, eu usei esse sabonete aqui em mousse, tá, corporal, da linha Nova Doces Finos de Eudora. E ele deixa a pele super hidratada, gente. Quando você já coloca, assim, ele na mão pra, né, passar no corpo, ele já parece que é um creme junto ali com o sabonete. Bem cremoso, hidrata demais, então eu fiz aqui o uso dele em alguns dias da semana e no dia que eu usei ele, eu, né, alguns dias aí eu nem usei nada, foi só mesmo o sabonete, tá? Peguei pra usar aqui, gente, um perfuminho, esse já fazia um bom tempo que eu não usava, gente, eu tava até com saudade. Ele traz um cheirinho, assim, bem marcante na saída. Tem um tempo já que eu fiz uma resenha sobre essa linha, né, quem tiver mais curiosidade pra saber mais detalhes. Ele traz um cheirinho, assim, bem docinho, ele tem um toque, assim, cremoso, lactônico. Dos que vieram, né, nessa nova roupagem, na nova reformulação, foi o que eu mais gostei da linha Intense, que é o Intense Gloss. Gente, esse perfuminho aqui, ele é uma delícia, não é um perfume caro, não, o Boticário, né, diminuíram na volumetria desse perfume, né, o Intense de antes vinha mais produto. E tiraram também o Intense antigo e colocaram esse e mais alguns outros, né, na linha somente o Ops que permaneceu. E, assim, gente, desse, de todos os Intenses, esse aqui é o que eu mais gosto, né, o cheirinho vai mais, assim, próximo do Intense antigo. Ele tem floral ali com adocicado, é uma delícia, gente. Bom, peguei também pra usar esse bonitinho aqui, que já fazia um tempinho que eu não usava, assim como o Intense Gloss. E ele é um queridinho de muitas pessoas, e esse frasco aqui é um show à parte, né, La Victoria. Gente, esse perfume, eu não sei se tá focando bem pra vocês aí, desconsiderem também a unha, tá, gente, não deu tempo de eu arrumar nessa semana. Enfim, La Victoria, ele traz um cheirinho docinho, aquele docinho mais confortável, aquele docinho mais princesinha. Ele traz um fundo abaunilhado com um leve atalcado, é uma delícia, o floral dele também é fresco, não é aquele doce intenso, sufocante, não. Eu acho lindo o frasquinho, né, o Intense também, então usei nessa semana esse perfuminho com esse olhinho aqui, ó, peônias, tá, amêndoas e peônias da Natura. Gente, os olhinhos da Natura eu tô usando bastante, né, nesses dias aí que tá mais frio. Agora que tá voltando a esquentar aqui, mas, né, durante esses dias atrás eu usei bastante óleos. Eu usei aqui também esse perfume da We Pink, gente, que já faz um bom tempo que eu não usava, deu uma esquentada e eu falei, é hoje que ele vai entrar pra jogo aqui. Ele é uma delícia, gente, super fresco e ele lembra bastante um perfume caro, né, que é o Dylan Turquoise, esse aqui é o We Pink VF Aqua, uma delícia, gente. Gente, eu não usei hidratante com ele porque eu usei lá com o sabonete em mousse, tá, gente? Ele é bem fresquinho, com um toque fresco, uma saída cítrica, né, é uma delícia, é um toquezinho verde, perfeito. Principalmente pra usar aí nos dias quentes ou pra você dormir, é aquele cheirinho bem confortável. Bom, no dia seguinte eu peguei pra usar esse perfume aqui, na verdade foi no mesmo dia, né, esse aqui eu usei pela manhã e esse aqui eu usei à noite. Esse perfume também sempre, na maioria das vezes, na verdade, né, que eu uso eu recebo elogios. E pra quem gosta da vibe do Lanterdy, né, esse aqui é o Lanterdy Rouge, no meu olfato, gente, ele tem a mesma pegada, porém um pouquinho mais especiado, né, mais quente. Ele tem um fundinho amadeirado ali mais evidente, mas a tuberosa é a mesma coisa com aquele frescor, né, da saída lá do Lanterdy. Enfim, gente, é uma delícia. E sempre que eu passo, aparece alguém pra falar, né, nossa, que cheiro bom que tá por aqui. E nesse dia, né, era eu de novo, né, a pessoa perguntou quem que era e coincidiu que era esse perfume aí que eu já recebi elogios, inclusive no mesmo lugar. Bom, usei junto esse hidratante aqui, que é o Orquídea Noir do Boticário, que também tem essa mesma pegada lá do Lanterdy, né, só que um pouquinho mais amadeirado, menos doce. Mas pra quem gosta aí de fazer combinações, né, assim como eu sempre trago aqui de hidratantes com perfumes, uma ótima opção aí desse hidratante com esses perfumes nessa mesma pegada, tá? Bom, usei aqui um queridinho da minha coleção, esse frasco aqui, claro, é o frasco recente, eu tenho outros frascos na versão antiga, na verdade, sequei um e tenho um cheio ainda, mas esse aqui é mais fácil, assim, de usar por conta do formato mesmo. Mesmo você pega, borrifa, né, o outro, o formato não ajuda muito a usar. E a tampa também, eu já até quebrei o antigo, porque o formato, desse formato anatômico aqui é mais fácil pra borrifar. Biografia, gente, biografia é um clássico, né, da Natura, todo mundo já várias vezes aí já comentou comigo que usou de assinatura, enfim. Ele traz um floral branco, um floral fresco, com um toque verde, é um perfume, assim, que você pode tranquilamente ter aí como assinatura, como perfume coringa. Ele combina tanto pra você, né, ficar aí no dia a dia, o trabalho, pra você sair, ele é maravilhoso, já perdi as contas de como e de quanto recebi elogios usando essa fragrância aqui, porque, assim, é deliciosa, gente. É aquele perfume chique, aquele perfume que deixa rastros, mas não chega a ser um perfume invasivo que vai incomodar ninguém. Maravilhoso. Usei aqui essa duplinha, na verdade, eu peguei pra usar esse hidratante aqui, que eu tenho usado bastante, deixa eu ver onde que ele tá aqui no claro. Ó, gente, ele já tá por aqui, ó, metade de tanto que eu uso esse hidratante. Eu acho uns hidratantes, assim, mais coringas, né, sempre que eu vou pegar um hidratante, assim, que eu não quero que brigue com o cheiro do perfume, eu acabo optando por esse aqui, né. Aí, depois que eu vejo, nossa, lilac de novo, mas, enfim, gosto bastante dele, textura, cheirinho, né, que traz aquele cheiro alavandado, fresco, e eu ia usar o Body Splash dele. Porém, lembrei de usar um cheirinho aqui que eu queria algo mais, assim, confortável, com um cheirinho de lavanda mais evidente, né, pra trazer aquele conforto. E eu peguei aqui o Body Splash do Lavandinha, da linha Cuid-se Bem de Oboticário, que traz uma lavanda bem marcante, né. Esse Body Splash aqui, gente, sem sombra de dúvidas, ele traz muita potência, então é como se você estivesse passando um perfume bem intenso ali de lavanda. Eu amo, gente, esse cheirinho do lavandinha e a potência dele, né. Ótima qualidade aí os Body Splash da Oboticário, da linha Cuid-se Bem, e esse aqui, principalmente, ele é bem intenso. Bom, deixa eu passar pra próxima fragança que eu usei. Eu peguei pra usar, gente, novamente, acho que na semana passada ou retrasada, eu usei ele também, não lembro se foi o Pink e As I Am. Eu amo esse cheirinho, é um cheirinho bem versátil também, você consegue usar ali pra qualquer ocasião e também qualquer temperatura, né. Se tiver calor, é aquele docinho que você consegue usar tranquilo. Ele tem um lado doce, ele tem um lado abaunilhado, traz um toque lactônico, né, que tem caramelo ali. Ele lembra aquela pegada de house, né, uma delícia, gente, pra quem gosta dessa vibe, né, muito bom. E eu usei aqui, gente, essa duplinha que eu vou mostrar pra vocês, é uma duplinha nova, e ficou tão maravilhoso, porque eu tô apaixonada nesse hidratante. Tem uma resenha aí, recente aqui no canal, passem lá pra vocês acompanharem, onde eu falei da nova linha, né, instância doces finos. Esse aqui é o tartelete de limão siciliano. Gente, que delícia que tá esse hidratante, não só esse, mas como os outros da linha. Uma fragrância deliciosa, nada enjoativa, docinha, né, tem aquele cheirinho, esse aqui em especial, cheirinho do limão ali com fundinho, é como se fosse um biscoito ali amanteigado. O cheirinho da torta mesmo, né, delicioso, gente. Você vai sentir aqui, muito evidente nos primeiros instantes, o cheirinho de raspas de limão com aquele toque docinha, baunilhado. É uma delícia, gente. E eu usei esse hidratante, pensei, com o que que eu vou combinar, né, esse hidratante? E logo me veio aqui o cheirinho de alguns perfumes que tem, né, a nota de limão, e eu queria algo mais tranquilo pra mim dormir. Eu tô querendo muito que a Eudora traga Body Splash dessa fragrância, porque tá perfeito o cheiro. Peguei pra usar aqui o Niu Aqua Fresca, né, de Oboticário, que tem a mesma pegada lá do Light Blue, quase que dá um branco aqui. Tem um cheirinho de limão siciliano, muito gostoso, refrescante. Então, eu peguei esse perfuminho aqui, tá? Ele traz esse floral branco, fresco, com um toquezinho cítrico ali do limão. Uma delícia, a gente combinou demais aí essa duplinha. Aí, gente, eu peguei pra usar aqui também um perfume que já fazia um bom tempo que eu não usava, e o cheiro dele é delicioso. E sabe aquele perfume que não lembra nada, não parece com nenhum, sabe? Aquele cheiro único, ele tem um cheiro que não é tão diferentão, mas é um cheiro único. Sempre que eu uso esse perfume, não me vem, assim, nenhum perfume que eu fale. Nossa, esse perfume vai na vibe de tal, sabe? Eu acho ele diferente, ao mesmo tempo que ele é fresco, ele tem um fundo ali amadeirado, ele tem um toque frutado da cereja, sabe? Ele é adocicado, mas não tão doce assim. Então, é um perfume bem construído, bem trabalhado, que se você tiver a oportunidade de conhecer, vocês vão entender o que eu tô falando. É o do Emporio Armani, In Love With You Freeze. Não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas ele é uma delícia, gente. Uma pena que essa minha versão, né, é menorzinha. Já usei bastante dele, porque ele é uma delícia. Mas sempre que eu, né, fico com vontade de ficar repetindo, eu dou uma segurada, porque não quero ficar sem esse perfume, né? Pra não ter que comprar outro por agora. Mas eu indico muito pra vocês a conhecerem, tá? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma outra duplinha, que também ficou tão perfeita. Deixa eu arreder esse perfume pra cá. Gente, ficou tão perfeita essa duplinha aqui. Ó, peguei pra usar bombom de avelã da linha Doces Finos também, Estância Eudora, né? Como eu falei ali, né, do tartelete de limão. A textura tá incrível, não tá ensaboando, tá, gente? Fragrância dura na pele, tá uma delícia. E eu peguei esse hidratante, que traz um cheirinho ali de bombom com chocolate, aquele toque amendoado, pra usar com nada mais, nada menos. Eu falei até lá no vídeo, né, de resenha, com o Delícius, Kismi Delícius, na verdade, né, de Eudora, que traz um toque ali, né, amendoado com chocolate, um especiado, assim, quente, né, com um abaunilhado delicioso. E, gente, ficou tão maravilhoso o cheirinho, né, desses dois juntos. Aí, eu, né, tomei banho, passei, meu esposo tava sentado na calçada, eu fui pra lá, né, sentar lá fora pra gente bater papo. E assim que eu cheguei perto dele, eu falei, nossa, que cheiro delicioso. Eu achei até que ia ficar um pouco enjoativo, mas não, gente, não ficou. Ficou maravilhoso, tá? Então, uma diquinha de combinação aí. Depois eu vou trazer pra vocês, assim como eu sempre faço aqui, hidratantes que combinam com perfumes, né, combinações. Vou trazer também dessa linha, tá bom? Tá maravilhosa, gente, essa linha, vocês precisam conhecer. Então, eu fiz aqui essa combinação top demais que ficou. Agora, eu tô terminando aqui, só faltam mais três perfumes. Usei, gente, esse aqui, que também tá maravilhoso. Tem resenha recente no canal da We Pink, que é o My Trip Tree. Esse aqui, gente, vai na pegada lá do Carolina Herrera, do Saltinho, né, bem famosinho, algumas pessoas já estão saturadas, mas esse aqui segue a mesma proposta, tá? Florata Red, aquele Kiss da Ciclo, deixa eu ver qual é o outro. Imense de Eudora, segue essa mesma, sabe, essa mesma proposta. Então, ele tem esse cheirinho e eu usei ele com esse hidratante aqui, ó, que é o Amêndoas e Flor de Ameixa. Gente, esse olhinho aqui, vocês podem ver, ó, o meu já tá no finzinho e eu tenho um backup. Esse olhinho eu amo pra usar com esses perfumes adocicados, né, com essa pegada oriental que seguem a mesma proposta desses perfumes que eu falei com vocês. Fica muito gostoso, tá? Então, usei aqui esse perfuminho. Deixa eu trocar aqui, tirar o... Esse perfuminho não, esse Body Splash da We Pink. Passam pra vocês acompanharem a resenha, que eu falei de desempenho, né, mais direitinho aí. E pra finalizar, só faltam duas fragrâncias aqui que eu vou, né, mostrar pra vocês que eu usei. Peguei pra usar também essa linha, macarrão de framboesa, também da linha Doces Finos. Gente, tá uma delícia também essa linha. Peguei pra usar com Body Splash. Tomara que a Eudora traga Body Splash de todos, né, assim como eu falei ali do de limão. O de bombom também eu quero muito, um Body Splash. E, gente, esse aqui também tá uma delícia esse Body Splash, que ele traz um lado frutado, né, morango, framboesa, né. Traz um toque também, assim, amendoado da sobremesa, né, um toque ali abaunilhado. Enfim, gente, um Body Splash doce, gostoso, também não enjoativo. Eu falei na resenha de um perfume que, né, lembra um pouquinho, segue a mesma vibe dele. Passem pra vocês acompanharem. E também, né, gostei bastante de fazer essa combinação aqui. O Body Splash até durou bem, né, na minha pele. Não lembro se eu falei disso na resenha, mas ele tem uma durabilidade até boa, né, por ser Body Splash. Gostei, né, umas quatro, cinco horinhas aí. E, gente, pra finalizar, eu usei, gente, reaplicando, tá, porque a vontade que eu tinha é a cada momento vir borrifando mais esse perfume. Porque é um perfume delicioso, eu tô apaixonada nesse cheiro, tem resenha aqui também no canal. Um floral bem luminoso, muita flor de laranjeira, que é uma das notas que eu mais gosto, né, pra quem acompanha aqui já sabe. O Heaven da We Pink, gente, olha só o tanto que eu tenho usado desse perfume. Ele é maravilhoso, tá? Então, eu usei ele várias vezes no dia, eu vinha, reaplicava. Quando eu saía, também reaplicava, né, no dia que eu usei ele. Gente, é perfeito, tá? Indico muito pra vocês conhecerem esse perfuminho aqui de We Pink. E agora finalizamos aqui a parte dos perfumes, né, hidratantes. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho aqui o que eu usei de sabonete, de... De sabonete não, de creme, shampoo e condicionador e de desodorante. Nessa semana eu usei esse Rexona Clinical. Eu acho que ele segura bastante, né, o cheirinho dele também é bem gostoso. Eu usei muito, gente, a maioria dos dias eu usei esse aqui, ó. Eu já falei desse desodorante aqui pra vocês, que é um desodorante em pedra. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena. Porque você vai ter aí um desodorante que dura uma vida, né, quase. Porque quase não gasta. Tem que usar ele com axilas molhadas, tá? E aí você vem com a pedra. E é a mesma coisa que você tá passando ali, nada. Você não sente nada na pele. Mas ele não deixa você ficar com nenhum tipo de odor, tá? Claro que se você suar bastante, você vai continuar suando. Porque ele é só pra tirar o odor, tá? Não tira ali suor. Ó, vocês podem ver, ó, que ele é sem alumínio, sem parabenos, tá? Ele não tem nenhum tipo de química. Então, é um desodorante natural pra quem tem alergia principalmente, né? Então, eu usei ele, né? E de shampoo e condicionador, nessa semana, eu usei todos os dias. Tô quase finalizando com essa linha aqui. Cicaterapy, shampoo e condicionador. O leave-in que eu tinha, eu já acabei com ele. De creme de pentear, eu usei esse aqui. Que eu sempre uso, né? Falo sempre pra vocês. Usei um outro dessa linha, mas eu esqueci no banheiro. E usei esse aqui da Natura, da linha Lumina. Que também é um dos meus preferidos. Gente, ele deixa o cabelo muito cheiroso. Toda essa linha, na verdade, né? Eu gosto bastante. Usei também o perfuminho de cabelo. Não lembrei de trazer aqui pra mostrar pra vocês. E no rosto, nessa semana, eu usei a vitamina C. Tô finalizando com essa aqui pra abrir a nova. E o creminho aqui, facial. Sabonete, eu usei também da linha Renew, mas acabei esquecendo no banheiro. Sabonete íntimo também tá no banheiro. Não lembrei de trazer. Mas, então, ficamos por aqui. Esses foram os meus usadinhos da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau!